Apenas ame, não ameace. Ame intensamente, não amenize. Ame com coragem, não se amedronte. Ame com o fogo do altar livremente. Não deixe que as religiões tornem você um amestrado. Ame intensamente se entregando. E quando você se entrega, você vai ver que esse amor sempre lhe volta a você. O amor, ele é maior que o ódio. O ódio precisa de um motivo para existir. O amor não, apenas ame. Vem comigo, vem, se vira nos 30.